...ativa de entendimento ainda para evitar que haja evacuação das galerias. Nesse momento há um certo tumulto e um princípio de empurra-empurra nas galerias. Vemos lá a presença dos policiais do Senado e da Câmara dos Deputados e no meio exatamente de um tumulto um deputado, o deputado Francischini, que está no interno mais claro, no centro, próximo a uma máquina fotográfica, não sei se é possível perceber, está no centro do vídeo nesse exato momento. É imagem de um princípio de tumulto nessa tentativa de esvaziar as galerias. Deputado Wanderlei Macris também, junto aos manifestantes, as pessoas que vieram às galerias e tiveram acesso por senhas cedidas por parlamentares, por partidos de oposição. Evidentemente que a imprensa acompanha tudo, registra todos os passos, todos os fatos que ocorrem nas galerias e há expectativa de todos em plenário para a retomada desta sessão. O deputado Nício Lorenzoni, inclusive, acena lá de cima, ele está um pouco à direita do vídeo, mais embaixo, pedindo que haja encerramento da sessão, porque não há condições. E vemos também policiais do Senado e da Câmara pedindo reforço para que contenham as manifestações. Os ânimos estão realmente exaltados. E a Paula Bittar tem mais informações, Paula, para a gente? Exatamente, Carlos. Eu estou aqui ao lado do deputado Paul Dernay Avelino, que é do Democratas, e está acompanhando, acho que eu vi o senhor subindo, inclusive, ali, para falar com os manifestantes. Houve um pedido por parte da deputada Jandira Feghali de retirada desses manifestantes, que estariam usando palavras de baixo calão para uma outra parlamentar, a senadora Vanessa Graziotti. O senhor acha que é melhor que eles continuem aqui mesmo, nesse estado de ânimos? Claro, o que houve ali foram palavras de ordem. Não houve em nenhum momento agressão ou chamar a senadora de vagabunda, como disseram aqui, não aconteceu isso. Nós fomos lá, conversamos com eles, mas agora esse tumulto não vai levar a nada. Eu sou deputado numa época em que, para fazer as reformas para o Brasil, nós sofremos aqui, nesse plenário, que é onde jogavam moedas nos parlamentares, e nós estávamos trabalhando pelo bem do Brasil. Aqui, agora, esse povo está aqui da mesma forma, por entender que o que é melhor para o Brasil é não votar este PLN 36, não permitir que se quebre o regimento interno, não permitir que se desrespeite a Constituição, como está sendo feito aqui agora. Portanto, o nosso repúdio, porque eles estão tentando esvaziar a tribuna, as galerias, e nós não podemos permitir isso. Ok, deputado, muito obrigada. Carlos? A tensão continua muito forte em todos os lugares, inclusive no meio do plenário, vários deputados estão pedindo para que o senador Renan Calheiros encerre os trabalhos, e as negociações vão ter que ser bem intensas agora, para poder tentar achar uma maneira de contornar isso, porque os policiais legislativos estão tentando tirar as pessoas das galerias, e aqui embaixo também muita tensão entre deputados, de base, oposição, enfim, e com o envolvimento da polícia legislativa, para que tudo possa se acalmar. Carlos, a situação realmente é muito tensa. Há conflito lá nas galerias, a gente não consegue ver com certa clareza, porque há falta de iluminação um pouco nas galerias, em função exatamente do trabalho do plenário, que é preciso a iluminação no centro do plenário, na atividade dos parlamentares, e vemos apelos no centro do plenário, próximo à mesa diretora, apelos de parlamentares, para que o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, tome alguma previdência em relação ao que está acontecendo. A gente continua vendo um certo empurra-empurra, a presença de manifestantes, parlamentares, que vemos vários parlamentares agora na imagem, descendo as escadarias das galerias, e também sendo acompanhada toda essa ação da polícia e dos parlamentares, junto aos manifestantes, pela mesa diretora, que acompanha o desenrolado dos acontecimentos, e também os parlamentares que estão no centro do plenário. Deputados e senadores acompanham atentamente o que está sendo feito agora. A expectativa, Carlos, agora é para a gente ver se realmente o senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, se ele vai ou não encerrar a sessão, se vai manter essa sessão suspensa, como está no momento, para tentar resolver esse tumulto que se instalou aqui nessa parte superior do plenário, nesses Guimarães, que a gente chama de galeria, é um espaço justamente dedicado para receber pessoas, receber manifestantes, as pessoas que queiram assistir às sessões. Mas, é um espaço que também, ele segue algumas regras, e depois de decisões aqui da Câmara e do Senado, para entrar nesse espaço, os partidos recebem senhas que eles podem repassar aos cidadãos, aos manifestantes, isso como uma forma de dividir, de uma forma representativa dos partidos, dividir o espaço aqui da galeria. No dia de hoje, o PSDB e o DEM trouxeram esses representantes, entre outros partidos, mas principalmente partidos de oposição, trouxeram esses representantes que gritavam palavras de ordem contra o governo, e se manifestavam também, contrariamente a esse projeto, que trata da meta do superávit, essa proposta que está na pauta do dia de hoje, que vem causando muita polêmica, lembrando o que ela faz, ela, na prática, libera o governo de fazer poupança, para pagar juros da dívida pública, porque muda a meta do superávit primário, que é justamente essa poupança, na lei de diretrizes orçamentárias, permite ao governo descontar investimentos com o programa de aceleração do crescimento, e descontar também desonerações que foram concedidas ao longo do ano, dessa forma o governo poderia terminar o ano, até mesmo com déficit, que estaria dentro da lei, mas a proposta já foi aprovada na comissão mista de orçamento, precisa ainda ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional, no dia de hoje a gente tinha dois vetos na pauta, dois vetos presidenciais, e depois os deputados poderiam passar para essa análise, mas a expectativa é para ver se o senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, vai manter a sessão ou não, Carlos. Paulo Bittar, vamos só relembrar, aqui a quem está ligando na TV Câmara agora, na Rádio Câmara e também na internet, o que aconteceu, no início da sessão, desde o início já houve várias questões de ordens, para que a sessão não andasse, segundo a interpretação da oposição, os procedimentos para a votação não estavam corretos na interpretação deles, utilizando os mecanismos regimentais e a interpretação que é da oposição e o direito deles, e aí, durante o período em que estavam havendo essas questões de ordem, bem no início da sessão, os manifestantes da galeria começaram a falar palavras de ordem, e, contrariamente ao projeto de lei do Congresso Nacional, 36 de 2014, que muda a meta de superávit primário, o cálculo de superávit primário, e aí, depois de uma tensão, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, pediu que as galerias fossem evacuadas. Então, a partir desse momento, a tensão aumentou bastante, porque vários policiais legislativos, na tentativa de cumprir a ordem do presidente do Congresso Nacional, foram para as galerias negociarem com as pessoas que estavam lá, mas aí, a tensão era tanta que as pessoas não quiseram sair, e aí, aqui embaixo, no plenário, também, parlamentares de um lado e de outro começaram a discutir em torno desse assunto, Antônio Carlos Silva, e agora o clima está super tenso, e é possível que, para se votar hoje, haja alguém com, é necessário que haja alguém com grande capacidade de negociação, de acalmar os ânimos nesse momento de tensão. Realmente, a tensão é grande, Carlos, e é impossível qualquer atividade nesse exato momento, qualquer iniciativa nesse momento. O presidente aguarda exatamente a definição da polícia legislativa em relação à desocupação das galerias, para retomar a sessão do Congresso Nacional. O clima está realmente tenso, a gente percebe que os ânimos ainda estão exaltados, parlamentares, vários parlamentares, estão nas galerias conversando com os manifestantes e com os policiais legislativos, para tentar contornar esse clima todo. Evidentemente que nós vamos aguardar mais alguns instantes, a não ser que o presidente tome uma decisão diferente da que ele tomou, a de pedir o esvaziamento das galerias. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. O Espírito Santo exige o meu estado de São Paulo.